Música Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem vindo a mais um vídeo do Reveal Technology Hoje gente eu estarei ensinando a vocês como está conectando um microfone com entrada P2 aí no seu celular Funciona tanto para microfone como também para headset também e tudo aquilo que for conectado no seu PC com a entrada P2 Então gente vamos fazer o seguinte, se eu conseguir lhe ajudar e resolver seu problema você vai se inscrever no canal e deixar o seu like, tá certo? Então vamos direto aqui ao tutorial, apenas você vai precisar das suas configurações do seu celular E quando você entrar nas configurações você vai procurar por assistência Clicou aqui em assistência vai aparecer aqui a segunda opção assistência e entrada por voz Clique em assistência e entrada por voz Chegou aqui você vai ver que há aqui a primeira opção que é app assistido Perceba aqui do lado há uma engrenagem, então você vai clicar nessa engrenagem aqui Chegou aqui vai aparecer diversas opções Como vocês podem ver, aqui embaixo em gravação de áudio por bluetooth está ativado Essa aqui que eu estou apertando aqui no momento Então no seu celular irá estar desativado e é esta a causa de não estar funcionando microfones e headset no seu celular Você vai deixar ela ativada e a partir daí já vai estar funcionando Não acredita? Então faça o teste aí na sua casa e você vai ver que vai dar certo Baixa aí o gravador de voz e testa seu microfone que com certeza vai dar certo, tá bom? Então como a gente tinha combinado, se deu certo pra você Se inscreve aí no canal, deixa o seu like Comenta aqui nos comentários qualquer dúvida que eu estarei respondendo, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos e ajuda o canal a crescer mais ainda, tá certo? Então gente, eu fico por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho